Olá pessoal, mais um videozinho aqui, mostrando as vegas desformadas aqui, passando para mostrar o resultado aqui para vocês. Aqui a frente, aliás aqui é a lateral dela, ela é em L, a janela lá do fundo, a outra entrada lá do lado, a janelinha do banheiro, aí aqui é a frente, a verga da porta embutida no pilar, ali é o vigia da obra, a obra é varridinha, limpinha, faxina, bitoneira, cimento que vai já ser pronta a massa para continuar o tijolamento ali em cima, para finalizar, deixar ela no ponto de vigas. Aqui é a verga da porta, do corredorzinho, ali ó, desceu um pouquinho de concreto, mas não está bichada não. Tive que quebrar ali pessoal, porque entrou uma madeira ali e não saiu não, eu tive que quebrar o tijolo para arrancar ela. Aí o resultado, ficou muito bom, viu pessoal? As vegas ficou chique. Aí eu fiz outra ali para o banheirinho, ó, vou mostrar aqui para vocês. A verga aqui do banheiro, o corredor, vou mostrar aqui a da sala, a sala, pilar e verga cheia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.